Começa hoje o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Com isso, proprietários de imóveis em áreas rurais devem preencher e enviar a declaração até o dia 30 de setembro. A repórter Paloma Santos traz todas as informações. Os proprietários de imóveis rurais já podem enviar a declaração do Imposto Territorial Rural de 2022. São obrigados a fazer a declaração produtores, pessoas físicas ou jurídicas, titulares ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural, inclusive de usufruto. Quem é isento ao pagamento também deve declarar o ITR. Ele faz as vias do IPTU, que onera a propriedade urbana, e ele é um imposto de extrema importância na atividade rural. E pela extensão das terras que nós temos, ele é um imposto que, diferentemente do IPTU, que já vem o valor pronto para o contribuinte, o contribuinte faz uma declaração similar a que se fosse do Imposto de Renda, onde ele tem que preencher com dados de diversas naturezas. O ITR é um tributo de competência da União, porém pode ser fiscalizado e cobrado pelos municípios. O consultor tributário Gustavo Favieiro explica como esse imposto é calculado. Ele tem como base, ele tem como dois critérios de apuração. O tamanho do imóvel rural, o tamanho da fazenda, e o grau de produtividade dela. Ou seja, quanto mais se explora uma fazenda, menor seria o recolhimento do imposto. Entre os documentos necessários para fazer a declaração estão Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o DIAC, Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o DIAT, Ato Declaratório Ambiental, o ADA, e o Número de Inscrição do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, José Henrique Pereira, Destaca que os produtores devem ficar atentos ao preenchimento do Ato Declaratório Ambiental. Por quê? Para fins de exclusão das áreas não tributáveis do imóvel rural. Ou seja, aquelas áreas que não são computadas para o cálculo do ITR. Área de preservação permanente, área de vegetação nativa e área de reserva legal. Outra orientação da CNA é em relação ao VTN, o valor de terra nua. É importante o produtor rural ficar atento, caso não concorde com o valor lançado lá pela Receita Federal, que elabore um laudo técnico contrapondo aquele valor feito por um profissional habilitado ou que providencie denúncia via Delegacia da Receita Federal, via Sindicato Rural ou via sua Federação Rural. A declaração deve ser enviada até o dia 30 de setembro, por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR 2022, que está disponível no site da Receita Federal. Também é possível entregar a declaração utilizando o Receita Net para transmissão ou indo até uma unidade de atendimento da Receita Federal, com o documento salvo em um dispositivo com entrada USB.